Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Só eu fazendo tricô, meus amores. Fazendo uma brusa pra mim. Tricô é bom, demora, mas é porque os pontos ficam bem fechadinhos e eu gosto de fazer. Se gostar dos meus vídeos, se inscreva no meu canal Valdirene Maria de Oliveira, dê o like, compartilhe com seus amigos e comentem. Que Deus abençoe a todos que assistiram meus vídeos, que Deus abençoe a todos meus inscritos. Vão lá, meus amores, fazer tricô comigo. Olha aqui, meu gato querendo aparecer aqui no vídeo. Pipoca. Tá querendo aparecer no vídeo? É pipoca. Pipoca querendo aparecer no vídeo, meus amores. Vem cá. Olha o vídeo. Olha, quando eu terminar de fazer a brisa, eu mostro pra vocês, meus amores. Pai. 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 Pai.